Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e trazendo aqui novamente para vocês o Lego de Anna Jones e vamos para o capítulo 2, o filme 2 na verdade, o Templo da Perdição, porque nós completamos já aqui o filme 1, o templo, alguma coisa da Arca Perdida, não lembro agora, Caçadores da Arca Perdida, lembrei, lembrei, Caçadores da Arca Perdida, nós completamos no vídeo anterior, fizemos os últimos, aqui nos extras, nós liberamos algumas coisas extras aí, né, para o vídeo de hoje, algumas coisas, né, não todas, esse daqui, esse, esse, esse e algumas coisas que eu comprei, porque já estava lá para ser comprado. Vamos para o resumo, né, obviamente, vamos continuar aqui no filme 2, vamos para o capítulo 1, pelo que eu lembro, no capítulo 1, o que nós precisamos? É do cara da Arábia, peraí, peraí, deixa eu fazer antes aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho o cara da Arábia primeiro, acho que ele vai estar aqui, ó, vamos esperar os carinha entrar, porque eu vou precisar do cara da Arábia, porque vai ter essa estátua, né, no capítulo 1 do filme 2, ó lá, entrou alguém, entrou o cara da bomba, eu quero o cara da Arábia, porque assim, ó o que eu vou precisar no episódio 1 do filme 2, que é o cara da granada, a mulher do grito, deixa eu... Não, essa não é a mulher do grito, essa é a mulher do pulo, ó, vou precisar do livro também, mas o livro já vem automático, a espada não quero, não, mas serve, esse carinha serve, né, eu esqueci, ele é da Arábia também, ó, aí eu posso vir aqui... Ah, funciona, mas eu não vou mexer ali, acho que só... Eu vou precisar da mulher do grito, mas acho que dá pra explodir a vidraça, né, com o cara da bomba, então isso já facilita a minha vida. Eu venho aqui, no filme 1, né, o capítulo, não, o episódio 1 do filme 2, free play, pô, mas aí, peraí, eu fui burro agora, né? Não, o capítulo, tá ruim, aí troca pro carinha da pá, vamos lá, é, 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 tá meio complicado, vamos rápido aqui, bazooka trooper, cadê o bazooka trooper? Eu lembro que ele ficava aqui, bazooka trooper, como vocês sabem, é pá, e os caras A4 já vêm automático, né, a pá, o cara da chave de fenda, o anão, o livro, e o Indiana, e a porra toda vem aí. E vamos para Xangai Xandau, que é a sombra em Xangai, alguma coisa, se é a sombra de Xangai, não sei... E... acho que é isso, eu não tenho mais nada o que falar, pelo que eu lembre, e pelo que eu... é, vamos lá, nesse episódio 1, né, no capítulo 1, aí, falta 4 tesouros e a caixa vermelha. Deixa eu já trocar pro cara da espada... Sendo que eu não vou precisar muito da espada que sai aqui, né, se aperta o botão, vai sair a espada, só que eu não preciso porque eu já tenho a espada. Ali eu já peguei um tesouro, só vamos fazer o que tem que fazer, porque, pelo que eu lembro, aqui não tem nenhum tesouro. Tem que jogar naquele carinha lá. Vamos lá, joga. Deixa eu fazer o meu teste aqui. Bom teste! Acho que o prêmio de explodir eu tô ganhando todas, né, poxa. Cuidado com essa granada, cara, você vai explodir eu daqui a pouco. Porra. Você não tava com... Você não tava com o diamante? Ah, você deixou o derrubo. Não, infeliz. Acertei a cadeira da pessoa errada. Poxa vida. Ah, tá ali com ele. Joga lá o diamante. Vamos lá. É, eu não preciso da mulher do Greta. Eu tenho o cara da bazuca. Pra poder fazer a barata louca aqui. Cara, eu queria ter o Indiana bêbado aqui. Ou ter algum personagem bêbado. Seria interessante. Ah, aqui eu vou precisar da mulher de qualquer jeito. Cadê a mulher? 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 Ah, eu tenho que esperar essas bexigas caírem. Ei, meu pai do céu. Matei a pessoa errada. Mas antes, que eu lembrei agora. Vamos apertar aqui no pause e extras. E vamos ligar as baratas loucas. Vou ligar isso aqui só pra ver como fica. Ah, e tem uma coisa. Eu descobri pra que serve esse bip-bip. É quando você estiver no carro. Você pode buzinar. E tem um fertilizer aqui. Que... Acho que é fertilizer. É, fertilizer. Fertilizer. Você deixar ele ligado. Você pode fazer as necessidades com os animais. Sabe aqueles animais lá que você tem? O cavalo e a porra toda louca lá. Ah, então. Você pode... É... Cagar com esse carinha. Que da hora, mano. Joga a espada lá, vai. Porque eu preciso da espada, né? Obviamente. Nossa, que da hora. Tudo fica preto o que eu pego, né? Ali vocês lembram que na bateria tinha... Um tesouro. Aqui também tinha. Só que eu já peguei, né? Obviamente. Vamos, fio. Termina, hein? Deixa eu ver o que é mais aqui. Acho que só... De tesouro só tinha isso. Eu só vou ter que sair pela janela. Que no vídeo que eu fiz eu falei porta, mas é janela. Vamos pra cá. Bazuca Trooper. Eu tenho que ler ali, porque como... Bazuca Trooper explode ali. Aqui, creio eu que tem um tesouro. Não, não tem um tesouro. São moedas. Eu fui enganado. Eu sei que eu preciso destruir ali. Olha como constrói rápido. Que pra construir rápido, pelo que eu lembro aqui, ó. Esse acho que é pra cavar. Esse é pra construir rápido. Não, esse é pra cavar. Esse é pra construir rápido. Esse é pra montar rápido. E esse aqui eu não sei o que é pra fazer rápido. Mas descobre aí no decorrer do vídeo. E eu preciso do moleque. Eu acho que eu tenho o Arabe aqui. O Marajá. Aí veio o Marajá. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui. Vou pegar o cara do livro. Eu acho que é esse o cara do livro. Eu tenho que prestar atenção, né. Eu sou meio mané nessas coisas. Se eu fico falando, eu não presto atenção. Ah, aqui é pra construir, ó. Olha como ele constrói rápido, olha. Opa, a moedinha vem pra cá. Eu puxo aqui. Transporte, né. O carinha tá lá em cima. O que você vai fazer? Só apertar triângulo e pronto. Pegou o tesourito, ó. Vamos pra cá. Que eu lembro que aqui eu vou precisar do Marajá, né. Vamos pra cá. Que aqui tem o Marajá. Que eu preciso dele. Eu tô fazendo rapidamente aqui. Porque eu quero fazer pelo menos três capítulos em um só. Em um vídeo só. Então vamos lá. Foi o Marajá. É só eu pegar a bexiga aqui. Cadê a bexiga? Volta aqui, bexiga. Ai, cai. Putz. É só eu subir na bexiga. Ela vai me levar até onde eu tenho que ir. Olha lá. Ela vai me levar até o tesouro. Como eu tinha falado no vídeo lá, né. Pronto. Peguei o tesouro. Aqui. O que eu preciso fazer? Bazuca Trooper. Explodiu. Ah, eu já sei o que eu preciso. Cadê o cara da pá? Aqui, o cara da pá. Eu só vou ter que cavar aqui. Colocar esse peso aqui. Ele vai abrir a porta pra outro tesouro. Eee! Agora. Vamos pegar os Baragandaios aqui. Os Brigknight louco. A mulher. 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 Ah, a mulher aqui. Caraca, você não conseguiu pegar? Eu não vou destruir muita coisa aqui, não. Eu só vou fazer rapidamente. Rápido. Pegar. Isso. Pega os barucos do aí. Da hora que você pega os trecos, eles ficam pretos, né. Fica silhueta. Deixa eu ver. Eu preciso do Marajá agora. Pega o Marajá. Pega o Marajá. Sobe aqui no Balagandio. Vamos rápido, rápido. Ô, capeta ruim. Eu nunca consigo acertar o timer certo. Acertei agora. Aqui vocês lembram que tinha um tesouro. Se destruir, abrir a porta, sair um tesouro. Mas eu não vou fazer isso porque eu já fiz no vídeo anterior. Eu já fiz no modo história, né. Agora é só colocar aqui. Construir rapidamente. Olha. Como facilita muito a minha vida, assim. Só pegar o cara da... Eu ia pegar o cara da chave de fenda, né. Mas eu tenho que matar esses miliantes aí. Pronto. Matei. Fácil, né. Cara, o cara da... Chave de fenda. Deixa eu ver. Aí, ó. Se eu aperto o círculo... Presta atenção, ó. Se eu aperto o círculo... Com esse aqui, o extras. Esse... Bip, bip. Ligado. Se eu aperto o círculo, o que acontece? Se você for jogar com o controle de Xbox, tanto no PC, quanto no Xbox 360, você aperta o B e faz isso. Da hora, né. Talvez não seja tão da hora assim, né. Vamos embora. Porque aqui eu peguei tudo. Não, você sai daí, fio. Ali tinha um tesouro ali em cima, né. Que você... O que que tinha aqui? Preciso do... Pera aí. Cadê a mulher? A dan... A dançarina. Ah, aqui tinha um... Um bagulho pra pegar, né. Ou não. Ah, aqui era pra construir, né. Pro moleque subir. Mas eu não preciso mais. Aí eu vou morrer. Morri. Moleque, você ficou na frente, você tinha que morrer. Ah, é. Eu tenho que subir lá de qualquer jeito. De qualquer jeito eu vou ter que subir lá. Porque... Eu vou precisar da caixa, né. Pra construir ali a... A hélice do avião, né. De um jeito ou de outro eu vou ter que subir. Como vocês podem ver, eu já peguei o tesouro que tinha aqui. Que ficava ali onde tá aquela moedinha azul. E eu venho para a cá e jogo ali. Pronto. Deixa eu já vir direto pra cá. Que aqui eu acho que vai ter a caixinha azul. Caixinha azul não. A caixinha vermelha. É, eu destruí ali e saí a espada. Mas eu já tenho o cara da espada. É só jogar ali, ó. Vai, fio. Joga. Isso, ó. E aqui vai ter a caixola vermelha. Cadê o cara da bazuca? Eu já posso apertar aqui, ó. Apertou. Ele vai me deixar entrar. Pra onde? Eu não sei. Ah, pra pegar o tesouro. Pronto. Completou os tesouros. O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver. Ah. Eu acho que entendi o que tem que fazer. É só pra rodar o bagulho. Tá. Eu subo aqui. Ai, ai. Ai, ai. E joga a caixa vermelha. Bem, eu poderia terminar essa fase aqui, mas como eu já completei os 10 tesouros, a caixinha vermelha. Ah, eu já completei a barra também, pelo jeito. Então eu vou em Barnet College. Save and Exit. Salvar e sair. E daí vai mostrar o que eu peguei, né? Peguei a caixa vermelha do... Ah, as moedinhas vezes 4. Cada moedinha que eu pego, ela multiplica por 4, né? Cada moedinha que eu pego, ela multiplica por 4. Os artefatos, todos que eu peguei, que formam um dragão. Aí eu ganho mais e mais Twitchers. E pronto. Agora vamos para o próximo episódio, né? Que é o capítulo 2, que eu não lembro o nome. E eu pensei que o jogo travou, sério. Que ficou a musiquinha frenética. E nessas partes aqui, acho que eu vou cortar. O próximo eu não vou falar, tá? Eu vou cortar ele. Deixa eu ver aqui. No... Tá, tá tudo completo. Aí vem aqui no 2. O que eu preciso no 2? A caixinha vermelha e o tesouro. Então vamos lá. Eu vou pegar o cara da bazuca, né? Pra ver se... É que eu não lembro onde tá a caixinha vermelha. Agora ferrou, né? Mas vamos lá. Free play, né? Obviamente. Deixa eu ver quantos minutos já deu aqui. Se dá pra fazer um... Não, não vai dar pra fazer o terceiro filme. Terceiro capítulo do filme. Então, bora lá, né? Eu já tô com o Marajá. Então isso já facilita a minha vida. Então eu vou pra pegar o bazooka trooper. Esse episódio eu lembro, mano. Que teve... Um tesouro que eu não consegui pegar por causa da pá. Que eu fiz burrice... Da pá, né? De não pegar a pá. Eu sei que eu falei que eu ia cortar esse load, mas... Eu tenho que me explicar o que aconteceu, né? Quem não viu... O episódio que eu fiz, né? Sobre esse capítulo. Os segredos de Pancoc. Pancote. Sei lá que porcaria. É Pancote. E eu... Fiz a burrice de não pegar um tesouro, né? Então... Bom, deixa eu tirar essas... Não, vamos deixar esse episódio com as silhuetas. Vou deixar esse episódio com as silhuetas. Ó, a pá tá aqui, mas eu não preciso da... Ah, vou precisar do cara. Vou precisar de você. Não. Vou pra destruir aqui, pro moleque passar. Matar essas cobras. Deixa eu pegar o... O cara da espada pra matar a cobra. Pronto. E eu bati a mão no microfone, né? Como sempre, eu bati na mão no microfone. Aqui é do barco. Pra ir até lá que vai ter um tesouro. Pelo que eu lembro. E... Aqui eu vou precisar da mulher. Eu tenho que ficar lendo o nome pra saber quem é a mulher. Sério. Ué, essa mulher já vem com o livro. Que da hora. Construir aqui rapidamente. Deixa eu só pegar essa moeda. Nossa, que barulho. Ah, é o carinha trocando. Nossa, que brisa, velho. O cara trocando desesperadamente ali por um bonequinho. Meu caralho, que porra de barulho é esse? Fique, 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 fique. Bem, coloquei um aqui. Vou precisar... Do elefante pra pegar aqui. Olha lá. Eu apertei bolinha. Ele cagou, ó. Lembra do fertilizer que eu falei, ó? Fertilizer que é... Que você faz o carinha cagar, ó lá. Ele solta um tolete, ó lá. Ele tá soltando os toletes. Ó, deixa eu tirar a silhueta pra ver melhor. Não, não é aqui, né? Saudis. Idiota. Tirar a silhueta. Pronto. Olha lá, ele caga, ó. Tá soltando uns barroso gostoso lá, ó. É brisa, né? Não, é pra pegar. Porra, eu tenho que desativar o negócio porque eu não consigo pegar. Tá, vamos parar de fertilizar. Pegou, pegou. Tem que parar de fertilizar, né? Eles colocaram fertilizer em vez de... Cague aqui. Ou cagão. Sei lá. Pegar o Indiana. Não. Isso. Aí, vem pra cá. Eu vou rapidamente, que, né? Nossa, quanta aranha. Véio, cara da pá. Como eu já tenho a pá, eu não preciso. Ele já tá com a chave. Isso facilita a minha vida. Gira, gira, gira. Amo rapidamente. Cadê o elefante? Aqui, o elefante. Ô, meu Deus. Vamos pra lá, elefante. Isso. Aqui que eu lembre. Eu vou precisar da banana, né? Eu ia esquecendo da banana. Vou ter que vir pra cá. Pegar a banana aqui. Pronto. Levar a banana até o macaco. Pra poder pegar a chave que tá com ele. Vamos lá. Joga a banana lá, fi. Nossa, a banana deu um triplo carpado twist ali, batendo na quina. Aqui, ó. Que eu me ferrei. Que eu precisava da pá e a pá tava com o moleque. Eu deixei a pá com o moleque, em vez de deixar a pá com o Indiana Jones. Aí, eu me ferrei. Aí, eu venho aqui, ó. Já é mais fácil. Só pegar a... A pá. Cadê o cara da pá? Cadê o cara da pá? Ah, tá aqui. Vai sair o tesouro. Pronto. Peguei o tesouro. Era isso que eu tinha que fazer. E eu... Fiz merda. Ah, aqui tem um elefante. Puta que pariu. Esqueci que ele teme de ar. Vamos lá. Essas bagaça doida. Essas cobras. Agora, cadê o outro elefante? Eu tenho que buscar o outro elefante. Porque ele não tem um senso de direção. Não tem GPS. Pra ir até lá. Cadê você, elefante? Aqui. Cadê o elefante? Porque o elefante não tem GPS. Com licença. Vamos lá, elefante. Eu falei com licença porque eu fui... Melhorar minha garganta. Porque eu tava sentindo a garganta meio seca. Eu tô sentindo ela meio seca, né? Na verdade. Matar a cobrinha que tá aqui. Pronto. E jogar o elefante lá. Pronto. Pronto. Os caras iam estar presos lá. Só isso. Era pra ter três pessoas, mas como é free play, não tem como colocar três pessoas. Aqui. Eu não sei o que que é esse bichinho. Eu não lembro agora aqui. Vamos lá fazer os bagulho doido. Aqui caiu a chave. E chamou esses... Filho da mãe. Agora tenho que lembrar... Onde tá a caixa vermelha. Que tá ali em cima. Já achei. Deixa eu já colocar a chave aqui. Pegar... Pegar... Esse... Essa engrenagem. Colocar ela aqui. Vai sair o que? Vai sair uma alavanca. Pra que saiu essa alavanca? Eu não entendi. Ah, pra abrir a porta... Aí não veio mais nenhum capanga. Tá, eu tenho que pegar aquela caixinha vermelha. O que eu pego agora? Peraí que eu tô observando. O que eu pego aquela caixinha vermelha? Será que... Eu não lembro como pega a caixinha vermelha. Será que é com a indiana? Eu não lembro como pega a caixinha vermelha. Como que pega a caixinha vermelha? Deve ter alguma coisa aqui que faça com que eu pegue aquela caixinha. Eu não lembro como sobe ali. Sério, eu não lembro. Caraca, como que sobe ali agora? Peraí, eu tô tentando lembrar como é que sobe. Cara, tem que ser isso. Eu não lembro como sobe. Então, por que ali? Eu tenho que subir ali, certo? Pra poder pular pra lá, pra pegar a caixa vermelha. Tem alguma coisa pra cá que eu posso pegar? Deixa eu ver. Não, não tem, mano. Ah, vai vir mais carinha, mas deixa eles... Vai. Eu tenho que pegar aquela caixinha vermelha. Eu só não lembro como. Deve ter um jeito de pegar e eu não lembro. É, eu vou destruindo tudo pra tentar descobrir. Mas é por aqui, ó. Eu tenho que pegar isso. Deve ser isso. Vou colocar aqui. Colocar. Pular. Deve ser isso. Vamos lá. Ai, ai. Eu vou vir aqui. Tem que ser rápido. Aê! Consegui! Era isso mesmo. Babaca, né? Que eu sou agora. Pega a caixinha vermelha. Pega a caixinha vermelha. Não, fi. É pra pegar a caixinha vermelha. Acho que eu vou sair do tapete e pegar a caixinha vermelha. Mais inteligente, né? Agora, onde eu tenho que levar? Eu lembro que é pra cá. Onde? Eu não faço ideia. Ah, lembrei onde é. Eu lembrei onde é. Vai ter... Uma estátua do Marajá, se eu não me engano. Vamos levar até lá. Vai ser lá. Vai ter uma estátua do Marajá. Aqui, ó. No lado esquerdo tem a estátua do Marajá. Marajá. Vou pegar esse carinha. Ele vai me reconhecer. Não? Caramba, mas eu trabalho aqui. Pode ser esse, então. Ele trabalha aqui também. Eu trabalho aqui. Não pode? Então tá. Eu sou o Marajá. Eu mando nessa porra. E vai abrir agora. Abriu. Viu? Sorte que eu tava com o Marajá. Imagina, né? Se eu não tivesse. Depositou a caixinha vermelha. E como sempre, vocês já sabem. Já tá tudo completo. Vamos pro Burnish College. Só vai sair. Aí vai aparecer. Pull Trisher. Que eu não sei o que significa. Pull Trisher. E já tem um milhão. Já. Deixa eu ver. Será que dá pra fazer mais um? Não. Não vai dar. Já passou do tempo. Também eu fiquei demorando. Enrolando. Tentando descobrir o que tem que fazer. Ah. Ah, deixa a próxima vez, então. Só porque eu pensei. Pô, preciso fazer tudo em três. Eu vi que era pouca coisa pra fazer, né? Mas não deu. Eu tentei. Pelo menos eu tentei. Ser o mais rápido possível. Pra fazer... Os tesouritos aí. Tudo de... Em um episódio só. Três episódios em um episódio. Três capítulos em um episódio só. E acho que é isso. Vamos aqui ver... Os... Artefatos que nós temos aqui. Aqui é todos do filme 1. Como vocês podem ver. E aqui... É o do filme 2. Que nós só temos dois completos. Um leão. Um elefante. E falta esses aqui também. Que eu não sei o que que é. Esses aqui. Então, é isso aí. Obrigado pra quem assistiu o vídeo. Pra quem não assistiu. Obrigado também. Nos vemos em um próximo... Um próximo episódio aí. Do Lego Indiana Jones. Pra quem acompanha o canal. Pra quem acompanha somente... Esse vídeo aqui. Esse projeto do Lego Indiana Jones. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Pra quem acompanha o canal. Pra quem não acompanha o canal. Nos vemos em um futuro não muito distante. E minha voz está falhando. Eu não estou doente. Eu só estou com a garganta seca. E a voz começa a falhar. Então... É isso aí. Obrigado mesmo a todos que assistiram. Pra quem não assistiu. Obrigado também. Aqui temos... O desg... Desgaze? Não. Eu estou na platineira em cima. Tem esse vezes dois. Que eu não comprei ainda. Temos aqui... O detector. Pra detectar artefatos. Aí fica mais fácil. Só que eu não quero fazer isso. Eu fiz isso quando eu joguei pela primeira vez. Aqui... Pra multiplicar por quatro. Dois milhões de moedas. E esse potrisher. Que eu não sei o que que é. E... Eu não sei se eu compro. Será que eu compro? Não. Não vou comprar. Vou deixar também... Pro... Sei lá. Eu não sei. Deixar pra um dia aí. Qualquer. Então é isso aí. Obrigado mesmo a todos que assistiram. Eu sei que eu estou falando de novo. Porque eu sou meio... Esquecido. E... Caso você não é inscrito no canal. Tenha gostado do vídeo. Ou tenha gostado do canal. Tem até um macaquinho aqui, mano. Uma pena que não dá pra jogar com o macaquinho. Queria jogar com ele. Mas beleza. Vamos voltar aqui. Caso você não é inscrito no canal. E tenha gostado do vídeo. Ou gostado do canal. Clique no botão inscrever-se aí. Dá um tapa no botão inscrever-se. Ou se não. Clique aí no link da descrição do vídeo. Vai ter o link do canal. Pra você ver, né. Ver se você vai curtir o canal. Coisa do tipo, né. Por isso que eu já deixo o link ali. Eu sei que não precisa. Mas eu já deixo o link ali. Vai saber. Acho que é isso aí. Obrigado mesmo a todos que viram esse vídeo. Obrigado também pra quem não viu. É isso aí. Valeu. Falou. E... Ah! O link desse... Da playlist. Desse jogo estará na descrição. Juntamente com o link de download do jogo, tá. Caso alguém queira fazer o download do jogo. Só que eu vou colocar o download do... 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 Playstation 2. Talvez eu coloque o do PC também. Mas eu... Eu tenho que ver. Se eu vou colocar. Eu não sei. Então é isso aí. Obrigado mesmo. A todos que assistiram. Eu já falei isso pela quarta vez, né. Chatice, né. Ficar falando obrigado a todos que assistiram. Mas isso é chato, né. Para de agradecer. Desculpa. Eu sou meio esquecido. Eu sou assim. Me desculpa. Valeu. Falou. Fiquem bem. Brincadeiras à parte, né. É isso aí. Falou. Fiquem bem. Eu tenho que falar isso. Porque senão não dá para fazer um final bom, né. E... O campo desligo. O campo desligo. Para de... Foi mal. Fui ontem. Fui. É isso aí. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri